Fala galerinha! Arruma essa mala já em Sintra, uma cidade bem pertinho de Lisboa e que muita gente que se hospeda na capital portuguesa aproveita para fazer um bate-volta porque é bem rapidinho, dá para conhecer em um dia, que é o que eu vou fazer hoje. Vou mostrar para vocês justamente o que é possível fazer na cidade em um dia. Eu já estou posicionada para conhecer o principal atrativo da cidade, que é o Palácio da Pena, que fica no topo de um morro, que para chegar aqui, olha, é uma estradinha bem íngreme, então não tem como fazer a pé, não. Tem que dar um jeito de vir de transporte, ou ônibus, ou carro, ou van de agência turística. Enfim, a gente veio de carro, porque a gente continua a nossa road trip aí pelo país. Enfim, né, vamos parar de enrolar, vamos rolar essa vinheta e conhecer logo Sintra. Depois da bilheteria, tem que continuar subindo mais um pouquinho, uma estrada bem íngreme, quem não tiver a fim de subir, pode pagar um transfer até o Palácio, só que custa 3 euros, a gente, óbvio, não está pagando, estamos indo a pé mesmo. Se tu for visitar mais de um lugar aqui em Sintra, vale a pena comprar os ingressos todos ao mesmo tempo, porque daí tu consegue desconto. A gente vai visitar dois lugares só, porque os ingressos aqui são bem carinhos, então por dois ingressos a gente conseguiu só 5% de desconto em cada um deles. Não é nada, não é nada, mas paguei uns cafezinhos de manhã cedo, então está valendo, né? Só que, enfim, quanto mais ingressos tu for comprando, maior vai sendo esse desconto, então vale a pena entrar no site de Parques Nacionais de Sintra e dar lá uma organizada, uma pensada e se organizar aí financeiramente para economizar o máximo possível. Essa área aqui existe desde os tempos medievais, começou com uma capela, depois virou um mosteiro em 1500 e foi só no século XIX que o rei Dom Fernando II comprou essa área, reformou todo o mosteiro e ainda ampliou essa área aqui para esse canto aqui, a parte nova. Depois que acabou a monarquia em Portugal e virou república em 1910, esse palácio virou o Museu Queódi. O Dom Fernando ficou conhecido como o rei das artes em Portugal e dá para perceber já aqui pelo palácio, que é uma grande obra de arte, inclusive dá para perceber diferentes estilos arquitetônicos em vários pontos daqui. E aí aquela diquinha marota, o palácio abre 9 e meia da manhã, então tentem chegar no primeiro horário, porque como vocês podem ver, fica bem lotado, precisa esperar na fila para poder ver a parte de dentro. A fila agora está acabando aqui, e ali para trás está girando num cercadinho. Está incluso no valor do ingresso para conhecer o palácio, que é 14 euros, o parque dá pena, que quem quiser conhecer só o parque custa R$ 7,50. Tem alguns mirantes, alguns chalés antigos, alguns pontos mais de interesse, só que hoje a gente está bem corrido de tempo, então a gente só entrou aqui rapidinho para dar uma olhadinha, porque ele é muito grande, precisaria de muitas horas. Para vocês terem uma ideia, esse mapa aqui eles entregam na entrada e tudo isso aqui é o parque. Essa partezinha aqui é só o castelo, então realmente não dá tempo. Outro motivo para comprar os ingressos todos ao mesmo tempo, a lei do desconto, evitar mais uma nova fila de bilheteria. O segundo local que a gente está indo conhecer é o castelo dos Mouros, que assim como o palácio, também tem que dar uma caminhadinha da bilheteria até a entrada propriamente da atração. A entrada custa R$ 8,00, mas como falei, tem aquele descontinho se comprar os ingressos todos juntos. Essa construção foi feita no século X pelos muçulmanos, que ocupavam naquela época a Península Ibérica. E o território aqui foi conquistado pelo seu Afonso Henriques, que quem acompanhou os outros vídeos dessa viagem já está acostumado, porque eu já falei bastante sobre ele, foi no ano de 1147. O passeio por aqui, como vocês já devem imaginar, é basicamente caminhar pelas ruínas, subir até as torres no topo, ver uma vista da cidade, e é basicamente isso. No caminho até aqui tem algumas plaquinhas informativas contando um pouquinho sobre a história do castelo, mas é basicamente isso. Gente, eu só queria falar que está ventando muito aqui em cima, e que se porventura as imagens ficarem um pouquinho tremidas, é porque o vento está sacudindo a câmera de um lado para o outro. Cheguei no ponto mais alto do castelo agora, e como eu falei, está ventando muito, e olha só, é muito alto. Essa é a Torre Real, diz que o Dom Fernando II, que é o cara que reformou e ampliou o Palácio da Pena, tinha um apreço especial por esse canto aqui, justamente porque dava para ver ali a menina dos olhos dele. Sintra tem vários outros locais legais para se conhecer, como o Palácio Nacional de Sintra, o Monte Serrat, enfim, vários outros prédios históricos e culturais. Eu escolhi conhecer só dois, porque além do quesito financeiro, que eu já falei que eu queria só um pouquinho casa, eu queria conhecer dois pontos mais para o litoral. E eu acabei de chegar num deles, e vou mostrar para vocês o que é. Eu estou no Cabo da Roca, o ponto mais ocidental do continente europeu, nesse monumento aqui atrás, inclusive, e que fala, gente, o céu está ventando muito, tem um trecho de Os Lusíadas, de Luiz de Camões, que ele cita esse ponto aqui, onde a terra se acaba e o mar começa. Aqui no fundo tem essa vista linda do mar, e ali no fundo, ó, é um farol. A segunda parada no litoral, não tem nada de histórico, não tem nada de geográfico, e só porque é muito bonito mesmo. Esse vilarejo atrás de mim se chama Azenhas do Mar. E ele fica aqui nessas casinhas, né, nessa encosta e tal, tem umas piscinas naturais ali embaixo. Passamos aqui só para fazer aquela famosa foto de Instagram, não é mesmo? Aliás, né, já que estamos falando de foto de Instagram, a minha, desse local aqui, vai estar lá no meu perfil. Então, se você não me segue ainda, é um bom momento de ir lá conferir, dá um joinha na foto também. Esses dois pontos no litoral, que eu mostrei para vocês, eles ficam um pouquinho distantes dos centros de Sintra, cada um dá, tipo, 15 quilômetros. E não é tão rápido assim de se chegar, porque as estradas até aqui, elas são bem acentuadas. É ou subida ou descida, então não dá para andar tão rápido assim. Gente, acabei de chegar no local onde eu vou dormir hoje. Espero que vocês tenham gostado do dia de hoje, dos passeios, das dicas. Amanhã estou indo para Sevilha, na Espanha. Então, ó, se não é inscrito ainda no canal, já te inscreve, já dá joinha nesse vídeo, para não perder os próximos que vão vir pela frente. A gente se encontra toda quinta-feira, aqui no Arruma Essa Mala. Um beijo. Tchau.